Oi, oi, minhas amoras! Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o tônico poderoso. Vou esclarecer todas as dúvidas que vocês têm me perguntado, tanto lá no meu Instagram, quanto aqui também no meu YouTube, tá? Então, vou separar alguns tópicos pra poder esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito do produto mais famoso e mais vendido da internet, tá? Então, antes de comprar, vocês precisam assistir esse vídeo até o final pra saber se sua dúvida está aqui nesse vídeo. E caso não esteja, vou deixar o comentário aqui embaixo aberto pra que vocês possam deixar a sua dúvida, pra que eu possa trazer novos vídeos trazendo todas as informações desse querido aqui. Sempre me perguntam, sempre, é se ele resseca o cabelo. Não, gente, o tônico poderoso, ele não resseca o cabelo, né? Tendo em vista que ele só é preciso fazer a aplicação na raiz, né? No couro cabeludo, e ele ajuda a controlar a oleosidade do seu fio, né? E ele é só permitindo aplicar ali no seu couro cabeludo, tá? Não deixando penetrar aqui no comprimento e nem daqui pra baixo, tá? Então, o tônico poderoso, ele não vai ressecar o seu cabelo se for usado ali da forma corretamente. Que eu também vou explicar isso aí no decorrer do vídeo como que você faz a aplicação direita desse produto, tá? A pergunta mais, olha, essa daqui é a que eu mais recebo. Quanto tempo dura o frasco do tônico poderoso? Gente, o tônico poderoso possui 250ml. Eu utilizo no meu cabelo basicamente todos os dias que eu lavo meu cabelo, pois eu lavo meu cabelo todo dia, porque o tônico poderoso é pra ser aplicado ali no seu couro cabelo do limpo de preferência, tá? Então, se você lava o cabelo um dia sim, um dia não, você vai utilizar ele no seu cabelo um dia sim, um dia não. Se lavar todo dia, usar todo dia. A questão da duração varia da forma que você for utilizar. Se você utilizar ali como eu, que eu uso todos os dias, ele dura ali em torno de 3 meses mais ou menos, gente. No meu caso, ele dura muito bem. Se eu lavar um dia sim, um dia não, dura até 4 meses, tá? Isso varia da forma que você está aplicando o produto. Sem haver desperdícios, aplicando ali apenas no couro cabeludo, separando as mexinhas corretamente, ele dura ali cerca de 3 a 4 meses, dependendo da tua forma de uso. Essa aqui é a pergunta, acho que a melhor pra eu responder pra vocês, né? Quantos centímetros o tônico poderoso cresce o nosso cabelo? É, vamos lá. Gente, o crescimento, ele varia muito de pessoa pra pessoa, da genética, do que ela se alimenta, se ela bebe água corretamente, e dos cuidados, tá? O tônico poderoso, ele auxilia demais no crescimento. Pra quem não me conhece, eu sofri um corte químico. Eu até fiz um corte no meu cabelo hoje, exatamente hoje eu fiz um corte. Mas daqui a um mês, eu volto aqui, mostrando o resultado do meu crescimento com vocês. Mas lá no meu Instagram, tem lá o passo a passo, né? De 2 meses, 3 meses, utilizando o uso do tônico poderoso, tá? Então, o tônico poderoso, ele auxilia ali no crescimento, ele chega a dobrar o seu crescimento capilar, tá? Ele é um produto que realmente, de fato, traz um resultado pra crescimento capilar. Mas eu vou mostrar aqui, tentar abrir aqui no meio. Olha aqui, ó. Eu não tenho nem um mês de raiz e ela já está assim, preta. Então, gente, os novos, porque o tônico poderoso, ele vai crescendo o cabelo, né? Até se igualar com o comprimento. Ele tem ali aquela questão do crescimento, bem acelerado de fato, e com certeza vocês vão obter um resultado muito bom utilizando o tônico poderoso, tá? Esse tônico deixa a raiz oleosa? É uma das perguntas também que eu recebo a respeito do tônico poderoso. Gente, o tônico poderoso, ele é desenvolvido ali pra controlar a oleosidade do seu cabelo cabeludo. Então, ele não vai fazer ao contrário com o que ele promete, com o que é a proposta do produto. Então, ele não vai deixar o seu cabelo oleoso, não vai deixar o seu cabelo peguento, não vai deixar o seu cabelo grudado, com aspecto de sujo. Vocês podem ficar despreocupadas. Ele não vai pesar também a sua raiz, fazendo com que ela fique suja, oleosa. Não vai. Agora, onde comprar o tônico poderoso no site oficial e como funciona a questão do envio? Bom, essa daqui é uma das perguntas que vocês sabem, né? Que existem muitas consigações, existem muitas pessoas afetando golpes nas pessoas e vocês já estão mais do que carecas, aliás, cabeludas de saber, que existem golpes aí na internet e que tem muita gente caindo nisso. Então, o que acontece? Gente, o site que eu deixo aqui na descrição desse vídeo é o site oficial, tá? Do distribuidor. Pois é o site de segurança onde vocês têm um suporte, né? Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês conseguem ter ali um suporte referente à compra de vocês, tá? Após efetuar a compra, tem um prazo de até 10 dias úteis para vocês receberem um rastreamento no e-mail de vocês. Através desse código que vocês recebem no e-mail, vocês conseguem acompanhar diretamente no site dos correios, acompanhando ali a entrega do seu produto, tá? Então, vocês recebem todo o código, vocês recebem todo o suporte diretamente dentro desse site que eu deixo aqui na descrição, que é um site de confiança, que é o site oficial, para vocês não entrarem numa cilada. O Tônico Poderoso preenche falhas de verdade? Gente, ele está tendo muito resultado para a questão de preenchimento de falhas, inclusive nas entradas. Até pessoas com calvície, né? A gente recebe muitos feedbacks de pessoas que utilizam em calvície, né? Eu vou até deixar aqui uma imagem para vocês. Inclusive, a minha falha, eu usava a Mega Hair, minhas entradas aqui, não tinha cabelo. Ó, eu não tinha esses cabelos aqui por conta do Mega Hair, porque aqui vinha uma faixa. Eu usava o Microlink e aqui eu já tinha uns buracos imensos. Então, isso aqui, meu, é tudo cabelo que vem crescendo nas entradas. Ó, isso aqui é tudo preenchimento do Tônico, gente. Olhem o tanto de cabelo que ele cresce. E é tipo assim, surreal, surreal. Então, gente, preenchimento de falhas, ele combate ali a queda capilar, controla a oleosidade, tá? Ajuda na prevenção contra os cabelos brancos. De fato, ele ajuda a preencher com certeza as falhas, gente. E isso aí é muitos relatos, muitos feedbacks que a gente recebe a respeito do Tônico Poderoso. O Tônico Poderoso, para quem é loura, modifica a cor do cabelo? Não, gente. Não modifica a cor do cabelo. Para quem não sabe, a cor do Tônico Poderoso é alaranjado, né? É só ali uma simbologia da cor, né? Referente ali à cenoura. Mas nada vai interferir na cor do seu cabelo. Vocês podem ficar despreocupadas quanto a isso. Ele não vai soltar nenhum pigmento ali no seu cabelo mudando e alterando o seu cabelo, tá? Fiquem tranquila. E quando a gente faz a massagem, costuma também sujar os dedinhos. Mas nada que a água não resolva. Então vocês podem ficar despreocupadas porque isso aqui é super normal por conta da corzinha dele ser laranjinha, tá? Mas é basicamente isso e eu vou mostrar para vocês exatamente como é que faz para estar utilizando o Tônico Poderoso, tá? Essas foram algumas perguntas de algumas seguidoras que estavam precisando ali se informar a respeito desse produto. E esse aqui é a embalagem Tônico Poderoso. Tá vendo como vocês podem ver? Essa daqui é uma embalagem nova porque a minha eu tinha acabado e eu usei quatro meses certinho o meu outro Tônico Poderoso e eu abri ele agora. Eu até divido com o meu namorado. o meu namorado às vezes usa ela para fazer vídeos e tudo mais e agora ele vai passar a utilizar também para poder ver ali a questão da calvície dele. Vamos ver se vai ter resultado e eu trago para vocês também o resultado dele a respeito do Tônico na pessoa calva, tá? Mas eu tenho relatos aqui de outras pessoas utilizando e realmente dá muito bom, tá? Então aqui o Tônico Poderoso ele é um burrifador ele é um spray burrifador que é muito fácil e simples. Você lava o seu cabelo finalizou o seu cabelo você vai separar o seu cabelo aqui, ó no meio vai aplicar na raiz aí você vem aqui de novo aplica na raiz e assim você vai até o final do cabelo. Fez isso em todo o cabelo você vai massagear ali por alguns minutinhos para poder ativar ali os ativos do produto, tá? E penetrar ali de forma correta no couro cabeludo assim ativando a circulação e estimulando ali o crescimento e trazendo todos os nutrientes para o seu couro cabeludo que é proposto aqui pelo Tônico Poderoso, tá? Então você vai fazer isso no seu cabelo todo com seu cabelo limpo de preferência, tá? Gente, eu lavei meu cabelo hoje então como eu não tinha usado o Tônico hoje então estou fazendo essa exposição aqui para vocês e trago algumas novidades para vocês não sei se todo mundo sabe mas o Tônico Poderoso tem uma família tem produtos ali desenvolvidos também para estimular o crescimento e eu vou mostrar um pouquinho deles aqui para vocês para poder vocês também conhecer aí a nova linha do Tônico Poderoso o Tônico Poderoso também é composto pelo Pre-Pool que é o Pre-Pool que é para proteger contra a ação do sulfato causando ressecamento e consequentemente a quebra dos fios, tá? E isso aqui, gente é sensacional eu vou trazer um outro vídeo falando sobre eles, né? separadamente eu vou falar só o que é a linha para poder vocês conhecerem então esse aqui é o Pre-Pool da linha do Poderoso eu fiz agora uma reposição, né? eu comprei a promoção que teve para quem não sabe vou deixar também aqui na minha descrição um grupo VIP de promoções onde lá você recebe em primeira mão promoções com preço incrível e sensacional então aqui eu comprei esse kit com o shampoo e o condicionador que também é estimulador do crescimento combate a queda e controle a oleosidade e é da linha do Poderoso, tá? isso aqui é a minha reposição que eu peguei agora e é maravilhoso e também veio isso aqui é um lançamento também que é a nossa máscara Poderoso Intensiva ela tem efeito teia e se encaixa nas três etapas do cronograma é uma máscara de tratamento com altíssima tecnologia que seu cabelo com certeza vai adorar conhecer e também temos aqui dois produtos, né? tem o Reparador Poderoso a caixa cabelo show temos aqui o Reparador Poderoso que é o nosso reparador que ajuda a proteger contra as pontas duplas ressecamento traz um brilho e tem um cheiro maravilhoso, gente com certeza vocês vão adorar e tem um precinho muito bom isso aqui, gente é a sensação do momento é a receitinha poderosa que é um lançamento babadeiro que é o finalizador que blenda os fios ela cria uma película é capaz de impermeabilizar os fios, né? contra respingos e ajuda a diminuir o frizz gente, ela deixa o cabelo também alinhado tem um cheiro maravilhoso de perfume importado e eu venho trazendo aqui depois um vídeo aliás, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ela e com certeza vocês precisam dar uma olhada lá que fala tudo sobre ela e com certeza isso aqui vai fazer uma diferença aí no seu cabelo então é isso, minhas amoras todas as dúvidas foram esclarecidas a respeito do Tônio Poderoso caso você tenha alguma dúvida que não foi esclarecida aqui nesse vídeo peço que deixe aqui nos comentários que eu venho trazer mais algum vídeo a respeito dele e o Tônio Poderoso, gente é o mais querido é o mais vendido do Brasil e vocês precisam testar essa maravilha e também não deixe de me seguir nas redes sociais arroba projeto cabelo 90 dia lá no meu Instagram e lá eu mostro todos os meus usos diários e os meus feedbacks de clientes, né? e de seguidoras e vocês com certeza vão adorar ter essa experiência de utilizar o Tônio Poderoso um grande beijo da Rai e até a próxima